Olha aí, estamos aqui na Holanda, olha o Tancão de Guerra aí, nervoso. Um comboio aqui, tem mais uns 5 ou 6 atrás de um biquinho. Talvez não consigo ultrapassar ele aqui, eu vou ver que ele... Olha o Tancão aí, nervoso, esse é valente, hein? Nossa Senhora! Nervoso! Desligar aqui, senão o cara ia dar... Olha a outra aí, olha! Rapaz! Um comboção... Tancão de Guerra... Tão de rodas aqui na carreira, tem tudo isso, menino? Olha! O Exército holandês! Acabou o comboio ali... Vamos ver se... O pessoal do Exército tem a mãe de Alucrada. Tá piscada! Opa! Tem uma policinha aqui que vai cuidando aí, ó! Cortado pela polícia, né? Holandesa! Deixa eu desligar aqui, porque a gente já viu, né?